sonhar com carne significado que significa sonhar com carne sonhar com carne pode significar muitas coisas dependendo da forma como é expressada em seu sonho meu ser de luz pode representar que o momento é propício para investimentos bem como pode existir pessoas que não são de confiança perto de você pode ser investimento financeiro mas também pode ser investimento no amor colocar algum projeto que você tem gavetado para rodar ou em prática não é verdade não se relacione com quem não é confiado sonhar que vê pedaços de carne crua é presságio infeliz relativa a enfermidade no entanto se você comprou carne os tempos são favoráveis para os negócios se você viu carne sonhar e cozida não fale sobre seus planos com pessoas que você não conhece pessoas pouco confiáveis perigo de traição atenção carne queimada no sonho é sinal de que será convidado para um casamento ou o seu próprio casamento está próximo você é namora noivo quem sabe não tá vindo o seu casamento preparar ou servir ou comer carne cozida assada ou frita presságio de mudanças profunda em sua vida especialmente aumentos de finanças alguém te deve um dinheiro pode ser que você receba pode ser que você venda mais por um vendedor ou pode ser que você suba de cargo arrume um bico atenção se contudo você comeu carne crua em sonho controle seus desejos e impulsos sexuais evite constrangimento e não se envolva com quem não merece carne crua remete a libido alto a teor sexual então se você meu ser de luz comeu carne crua em sonho controle seu libido tá bom quando quem sonha se ver comendo carne humana é um alerta para que não se envolva em negócios exclusos ou seja canibalismo em sonho não se envolva com negócios que não são legais cuidado em se você viu comer o carne deteriorada momentos difíceis problemas de saúde e obstáculos a ser e transporte por você ou alguém muito próximo tá bom caso tenha cortado carne durante o sonho é sinal de grandes ganhos materiais materiais envolve comprar alguma coisa ou até ganhar não é só comprar você pode ganhar algum material tudo que é algo é material tá bom se você jogou o carro no lixo não gaste em demasia virão tempos de muitas dificuldades financeira jogou carne fora pode ter problemas e gastos inesperados todavia se a carne que foi para o lixo estava estragada aguarde promoção no trabalho pois você jogou algo que não prestava fora então é coisa boa carnes exposta no balcão de um açougue é bom presságio pois você escapará de um perigo carne e exposta no balcão de um açougue pode ser mercado o açougue mesmo é bom presságio pois você escapará de um perigo pode ser um carro um acidente ou até uma perda financeira todos nós já sabemos que a carne está relacionada diretamente com nossa alimentação e que é um dos vídeos que compõem a nossa dieta há milênios e segundo o raciocínio de abram com a sua pirâmide invertida entendemos que comer carne faz mais parte de nossas necessidades primárias humanos diferentes tipos de animais comem carne praticamente todos os dias mas você deve sim estar se perguntando o que só é com carne tem a ver com isso será que estou com fome bem talvez você se questione a respeito da dieta que está seguindo seu organismo pode estar sentindo falta de proteína e sim é verdade seu corpo pode estar sentindo falta esse alimento mas se você tem se alimentado corretamente isso também vale para os vegetarianos já que a proteína aparece em outros outros alimentos não só a carne então seu sonho lhe traz ótimos significados mais profundos e sábios e nós revelamos tudo para você meu ser de luz vem comigo significado de sonhar com carne meu ser de luz apenas lembrando você eu respondo todos os comentários caso esse vídeo não esclareça realmente como foi seu sonho deixe nos comentários detalhes do seu sonho como foi aonde foi com quem foi eu respondo todos os comentários tenho quatro livros seis mil significados de sonho ninguém fica sem resposta aqui todos os sonhos são interpretados pode ser com avião com carro com água com chuva com pessoa com briga com qualquer coisa que você sonhar eu ajudo você a interpretar deixe nos comentários qual foi seu sonho se inscreva no canal para o youtube me avisar sem você se inscrever o youtube me avisa que você fez a pergunta aí eu não posso responder porque eu não vou saber faça pergunta se inscreva no canal youtube me avisa eu venho respondo você em até dois dias aqui você tem o seu sonho interpretado você é feliz no amor no trabalho na família vem comigo sem rolação sonhar que come carne significado que significa sonhar que você come carne você come carne já vimos que talvez seu sonho seja um apelo do seu organismo por uma alimentação mais rica em proteína por outro lado sonhar que come carne pode sim ser um sinal de que você não deve se envolver com pessoas que não merece sua atenção e principalmente seu carinho olha ao seu redor se você logo logo reconhecerá e você saberá de quem se trata você vai ter uma intuição forte basta segui-la meu ser de luz quer ter o terceiro sou interpretado deixa os detalhes aqui nos comentários se inscreva no canal tudo me avisa eu interpreto o seu sonho pra você é meu ser de luz você que ouviu esse vídeo ele foi conhecedor o seu sonho foi parecido sim ou não se foi eu agradeço gratidão deixa o joinha pra mim se caso não foi cair se deixe nos comentários como foi o seu sonho em detalhes eu respondo todo mundo você não vai ficar sem resposta você merece ser feliz no amor no trabalho na família você merece ser feliz você vai ter sim o seu sonho interpretado esses comentários não importa o seu sonho foi com um carro foi com a pessoa que o pessoal foi no amor foi no trabalho deixe nos comentários os detalhes eu tenho quatro livros seis mil significados de sonho ninguém fica sem resposta no meu canal eu sou o único canal que responde todo mundo que faz pergunta faça a pergunta se inscreva no canal youtube me avisa eu venho respondo você em até dois dias você vai ter o seu interpretado e vai seguir a sua vida como você tem que seguir eu vou te ajudar você quer ser ajudada faça pergunta se inscreva no canal youtube me avisa é um ciclo eu te ajudo e você me ajuda gratidão que deus possa abençoar sua vida financeira amorosa e familiar não falte dinheiro não falte amor e não falte respeito na sua vida eu vou te ajudar astrólogo maicon é isso mesmo que você está vendo gato dançando na sua tela eu fiz para chamar sua atenção que eu quero que você curta compartilhe se inscreva no canal não desde ativar as notificações para receber todos os nossos vídeos eu falo muito de astrologia horóscopos com certeza esse vídeo tocou seu coração eu mereço seu joinha deixe nos comentários qual é o seu signo para você ganhar um coraçãozinho meu e eu respondo todos os comentários e aí eu vou deixar mais dois vídeos aqui para você que vai aparecer na tela aqui para você continuar a ver nossos vídeos interagindo com a gente e veja o gato dançante aí essa música é maravilhosa vem comigo que deus possa abençoar sua vida financeira amorosa e familiar eu sou o astrólogo maicon aquele beijo e eu fui história e aí e aí